E aí galera! Nesse vídeo vou falar sobre o Quetzalcoatlus, um pterossauro com uma envergadura de até 13 metros, a maior criatura voadora de todos os tempos. Os fósseis do Quetzalcoatlus foram encontrados por Douglas A. Lavson, em formações rochosas do Cretáceo Superior no Parque Nacional da Curva Grande, estado americano do Texas. Foi um dos maiores animais voadores que já existiram, com até 13 m de envergadura e 100 kg chegava a superar o pteranodonte, com 6 m, considerado até então o maior pterossauro. Não há certeza sobre os hábitos alimentares do Quetzalcoatlus, originalmente, acreditava-se que ele pegava peixes e crustáceos, como a maioria dos outros pterossauros, até perceberem que vivia a 400 km de qualquer costa durante o período Cretáceo e que não havia evidência de uma fonte de água interior a quilômetros de distância. Lavson, em 1975, rejeitou a hipótese de que ele se alimentava de peixes, e disse que, em vez disso, era um limpador, como uma cegonha ou um marabu, alimentando-se das carcaças. Em 1996, Thomas Lemann e Langston rejeitaram a hipótese de limpeza, salientando que as mandíbulas se inclinavam tão fortemente para baixo que, mesmo quando fechavam completamente, havia uma folga de mais de 5 cm nas mandíbulas superiores, muito diferentes dos bicos de aves especializadas modernas. Eles sugeriram que, com suas vértebras cervicais longas e suas mandíbulas desdentadas, que Zalquátulo se alimentava como aves pescadoras modernas, pegando peixes dando um rasante sobre a superfície e, enquanto cortam as ondas com o bico. Embora essa visão de alimentação tenha se tornado amplamente aceita, ela não foi submetida a pesquisas científicas até 2007, quando um estudo mostrou que, como esses pterossauros são tão grandes, não era um método viável porque, devido ao arrasto excessivo, os custos de energia seriam altos demais. Em 2008, os especialistas em pterossauros, Mark Paul Vitton e Darra Inaich, publicaram um exame de possíveis hábitos alimentares do Ketzalcoatlus. Vitton e Darra Inaich observaram que a maioria dos restos são encontrados em depósitos interiores longe dos mares ou de outras grandes massas de água necessárias para a extração. Além disso, o bico à mandíbula e a anatomia do pescoço são diferentes de qualquer animal pescador conhecido. Em vez disso, eles concluíram que o Ketzalcoatlus eram mais propensos a perseguidores terrestres, semelhantes às cegonhas modernas, e provavelmente caçavam pequenos vertebrados em terra ou em pequenos riachos. Apesar de que o Ketzalcoatlus, como outros pterossauros, era um quadrúpede quando no chão, o Ketzalcoatlus tem proporções de membros anteriores e posteriores mais semelhantes aos mamíferos modernos do que a seus primos menores, o que significa que eles eram especialmente adequados para um estilo de vida terrestre. Análises de anatomia até sugerem que Ketzalcoatlus pode ter levado uma existência completamente terrestre, perseguindo suas presas em duas pernas. Como as aves de rapina contemporâneas e tiranossauros do final do período Critáceo. O fato é que os paleontólogos ainda estão tentando juntar as peças para saber exatamente como Ketzalcoatlus viveu. No geral, é mais aceito que, se ele realmente voava, o animal deslizava e não batia asas, pois seu tamanho e presumido metabolismo de sangue frio provavelmente teriam sido uma impossibilidade anatômica. Há paleontólogos que acreditam que o Pterossauro Apsegopterix, da Europa, pode ter sido ainda maior do que o Ketzalcoatlus, mas restos fósseis limitados tornam uma confirmação difícil. Então galera, esse foi o vídeo, se tiverem alguma sugestão para próximos vídeos, deixem nos comentários, até a próxima.